Dona Eva, a senhora veio até a delegacia aqui de Pedreiras, a sua neta saiu de casa pra Santa Inês e não voltou ainda? Não senhor, já tá com mais de mês que ela saiu e ela nunca chegou. Ela saiu na companhia desse rapaz aí? Na companhia dele. Foi fazer o que lá? Agora aí meu amigo, eu não posso lhe dizer que ela não me disse, ela saiu lá de casa dizendo que ia uma viagem pra um Terecô, mais a Jéssica, a Tatá, o menino, o Kim e a mãe da Jéssica. Aí você apareceu sozinho aí e deixou as meninas? Ele voltou e deixou ela lá? Ele veio, nem lá em casa foi, nós mandamos dinheiro pra ela vir e nem notícia eu sei dele. Quando foi a última vez que a senhora falou com ela? Nunca falei com ela, depois que ela saiu eu nunca falei com ela. E qual a idade da sua neta? 16 anos. Durante esse tempo todo a senhora não procurou a delegacia pra informar? Porque ele chegou, eu digo, ela chegou também. O que ele disse quando ele chegou, o que ele disse pra senhora? Ele disse agora, pra mim não, pra mim ele não disse nada. Não, ele só disse que no lugar que ela tava, ela tava bem. Eu sei por boca do povo. E a senhora não sabe onde ela tá, só sabe que tá em Santa Inês. Eu sei que ele disse que ele levou ela pra Santa Inês. E essa história que ele teria levado ela pra fazer programa lá em Santa Inês? Rapaz, conversa do povo. Eu não sei. Ele estaria se aproveitando dela pra que ela fizesse programa e ele ganhasse um dinheirinho também? Acho que é. Ele é o que dela? Ele é o que dela? Nada. Já pra quanto tempo? Já pra quanto tempo? E quando ela foi, a senhora permitiu, a família deixou ela ir? Como é que foi? Ninguém deixou, meu amigo. Não tô lhe dizendo que ela saiu lá de casa mentindo, dizendo que ia pra esse tereco. Mas essas meninas, e a mãe da menina, e o menino... É a primeira vez que ela sai assim? É, sim, senhor. Ela nunca saiu assim pra passar fora de mim. Vocês mandaram até um dinheiro pra ela voltar. E nem o dinheiro e nem a menina. O amigo veio embora e ela ficou. A senhora quer que a polícia agora procure saber onde é que ela tá, né? É, eu sabendo onde ela tá e ele dando de conta dela em mim ou a campo, eu tô satisfeita. Porque eu criei, ó, bem na hora que ela nasceu. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou... É tudo. É. E ele vai ter que dar conta da sua neta? Tem que dar conta. Saber onde ele deixou ela? Saber onde deixou e eu quero que ela venha pra casa.